Vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil? Olha, até agora, no total, foram distribuídas mais de 233 milhões de doses de vacina. As doses aplicadas ultrapassam 191 milhões, 130 milhões e 85 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina e mais de 61 milhões de pessoas tomaram a segunda dose da vacina ou a vacina de dose única.